José Alfredo Schmitz é radialista da Estação América AM há 33 anos. Entre 2009 e 2012 atuou como vereador de Montenegro e recentemente assumiu a Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos. Foi uma coisa muito repentina, no final de tarde, para o dia seguinte assumir, não deu muito tempo para pensar. Mas um convite pessoal do prefeito Paulo Azeredo, para que a gente pudesse assumir essa função e o desafio nós aceitamos. Entre os desafios com os quais Schmitz vai ter de lidar no novo cargo, está a melhoria de estradas danificadas pelas chuvas e erosões de terra. A Secretaria também é responsável pelas manutenções das redes elétricas da cidade. Nós estamos unindo a equipe, ouvindo as necessidades. Como eles têm experiência, profissionais de muitos anos, conhecem já as características, veículos nós estamos com um problema de demanda reprimida nos equipamentos. Durante este período de chuva do inverno, é feita a manutenção nos equipamentos utilizados nas obras de reparo nas estradas do município e região rural. Deve levar no máximo 120 dias até que toda a maquinaria esteja em pleno funcionamento. Ainda assim, obras devem continuar em andamento com as patrolas e caminhões já reparados. Com a chuva, com algum problema que dá nas estradas, então causa problemas de atolamento, de acesso para a chegada, com muita chuva, as fórmulas e valetas. Então a gente está tentando, nesse momento, colocar condições de traficabilidade em todas as nossas estradas. Então, vamos lá.